Oh Mãe dolorosa, que aflita, chorais, repleta... Olá, aqui estamos nesta segunda-feira, nesse segundo dia em que vamos refletir a segunda dor de Maria Santíssima, que foi a fuga do seu filho para o Egito. O menino Jesus corre perigo de vida e para não ser morto por Herodes, ele e seus pais, Maria e José, fogem para o Egito. Maria vive a experiência da migração, do exílio, da solidão, do desconhecido. É preciso partir às pressas para preservar a vida ameaçada de Jesus. Ela parte. Do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, José, levanta-te, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou e de noite pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olhando para a mãe, a senhora das dores, possamos pedir a sua intercessão nesta dor, segunda dor de Maria, ela que teve que fugir para o Egito para salvar o seu filho. Quantas vezes nós encontramos mães que também desejam salvar os seus filhos. quantas vezes agora a igreja como essa grande mãe que quer salvar os seus filhos neste momento. Então, peçamos a Maria que chugue as lágrimas de todos aqueles que buscam cuidar de seus filhos, que buscam ampará-los, principalmente aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos vícios. quantos filhos têm feito suas mães derramarem lágrimas por tanta situação de sofrimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Por intercessão da Mãe das dores, hoje que refletimos a fuga para o Egito como a segunda dor de Maria, a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.